E aí galera, beleza? Bora para mais um vídeo, lembrando que não é indicação de compra nem de venda, apenas um bate-papo. O pessoal falou da Pets ontem, Pets que estava bem próxima aqui da região, mas uma outra coisa que ensina para a gente, nem sempre chega em cima, ali na mosca, como dizem no caso, se uma mínima está em R$3,00, o ideal é sempre começar a comprar um pouco acima e tentar montar uma posição, porque se você espera chegar exatamente no valor anterior, pode ser que você perde o bonde. E esse foi um dos casos. A Pets teve uma mínima aqui em R$3,27, tentou subir, não conseguiu, mínima R$3,25. Então aqui teria um spread até essa região, pelo menos aqui, do cara ir comprando aos poucos, e quem pegou tomou logo uma pancada ali de 10% para cima. Então foi um trade legal, se fosse, porque o que acontece? Só para a gente contextualizar a linha de raciocínio, pena que a gente não está em uma live. O ideal seria que o ativo descesse nos R$3,00 para a gente pagar barato, concordo plenamente com vocês. O problema é, o mercado amassado, o IBOV, teve uma queda muito acentuada e veio numa toada essa semana, de vários ativos dos caras batendo na compra, assistam os outros vídeos. Comprando e fechando na máxima, eu falei isso umas 10 vezes já, comprando e fechando na máxima. Automaticamente, quem joga os nossos ativos para cima é gringo, se isso aconteceu é porque entrou capital externo. E quando os caras vêm, vou falar de novo, eles não soltam um rojão e falam, vamos começar a comprar. Não é assim que funciona. Você começa a perceber uma movimentação diferenciada em vários papéis, e do nada vem o quê? Porque quando você tem um volume aumentando, de repente vem uma pancada, que é o que ocorreu hoje. E olha o que aconteceu na Pets. Então você teria que se ligar no mercado geral, falar, pô, está amassado. Eu estou dando uma olhada aqui no meu grid, você não pode olhar só um papel. E tem muito papel fechando na máxima. Aí nessa daí você pode comprar e colocar um stop curto. Como assim? O cara pega no R$3,30 e fala, meu, vou colocar um stop em R$3,20, que se perder eu tento recomprar nos R$3,00. E segue o jogo, entendeu? Se você sempre ficar esperando ali, ah, está R$1,50, vou comprar só em R$1,00. Chegou R$1,10, não, só compre um em R$1,00. Aí nesse caso, a chave vira e você fica para trás e tem que pagar agora 10% mais caro, entendeu? Então, procurar entender os suportes e resistências, mas ao mesmo tempo também entender ali o momento do mercado, certo? Agora, o nosso suporte sobe automaticamente para cá, isso é fato. E o nosso alvo lá no R$3,85 e posteriormente R$4,00. Média de R$80,00 e depois valor redondo, certo? Inclusive, quem acompanha o canal sabe que eu sempre estou falando. Se você quiser entender mais a respeito de candles, médias, figuras, temos o curso do canal. Mais de 200 pessoas já adquiriram o curso, custa menos de R$50,00 e o link está no descritivo do vídeo. São 23 aulas e eu te dou todo o suporte. Então, bora estudar, bora trabalhar junto, que eu tenho certeza que nós vamos conseguir vencer esses grandes players e pegar a nossa parte do dinheiro no mercado. Abraço, galera. Até amanhã. Valeu!